Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal Eu vou gravar meio que uma rotina aqui de noite pra vocês verem Eu agora tô fazendo um mingau de chocolate pra ver se... pra eu não jantar eu não tô afim de jantar não eu também não fiz jantar então é isso Tô aqui fazendo mingau, vou ali colocar uma blusa porque eu tô só de sutiã só tô gravando só aqui em cima e é isso eu vou limpar ali aquela pia que tá dando agonia mas gente, ontem eu fiz um mingau o mingau não endureceu eu acho que porque eu coloquei primeira água aí eu coloquei a maizena depois o leite, aí virou uma a maizena ficou tipo uma bolota, sabe aí desandou tudo o meu mingau ficou bem molinho quem comeu foi o meu menino mais novo com uma madeira ele tomou assim, não 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 engrossou que nem é pra engrossar um mingau sabe? que nem tá aqui agora deixa eu mostrar aqui pra vocês eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem fiz botox no meu cabelo só que, ó não deu certo não sei se é meu secador que é muito fraco se é minha chapinha que não presta eu não sei só sei que não deu certo agora eu vou ali ver se o nenenzinho já dormiu que eu acho que não que eu tinha acabado de acordar vamos lá ver ainda já dormiu ele não mamou ele não mamou ele não mamou a minha gente ele nem se ali, ó tá grande meu Deus ele já tá com três meses minha gente como passa ligeiro parece que foi hoje que apareceu esse menino e é isso minha gente agora eu vou botar vocês ali no tripézinho e vou colocar o Levi lá no berço porque era pra ter o pai ter colocado e não e não colocou gente antes de tudo deixa eu mostrar pra vocês o meu leite ele tinha secado secado não né minha gente eu nunca fui muito boa de produção de leite por conta que na primeira na minha primeira gestação da Sofia eu não acho que eu achou latim eu não conseguia amamentar por conta que eu só tinha 16 anos o meu peito machucou muito ficou carne viva ficou horrível 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 e eu não tive tanta tanto auxílio pra poder estimular amamentar me ajudar a pegar pega certo e tudo mais acabei desistindo da amamentação infelizmente porque eu não aguentava desistindo entre aspas porque tipo eu tirava o leite do peito e dava pra ela assim por um jeito ou do outro ela amava o leite do peito só que com com não é a mesma coisa né minha gente aí como a gente tinha a criação de bode ou de bode não de cabra lá no sítio e ela tomava muito muito leite de cabra então é o que me ajudou muito do Rafael conseguia amamentar até os 6 meses né mamãe vem cá ontem ele fez 9 anos né filho 9 aninha não teve festa mas tá aí com saúde né gostoso e do Rafael eu amamentei até os 6 meses e o do Miguel até se eu não me engano até os 5 meses se eu não me engano então tipo eu nunca fui muito boa de leite né por conta da acho que foi por conta da primeira gestação da Sofia e do Levi lógico que não ia ser diferente né nem tanto que quando eu tava na maternidade eu não consegui gravar por conta que eu não tava com esse celular meu mas ele já tomava a fórmula desde os primeiros dias de vida dele porque o meu leite não desceu eu passei muito mal na maternidade então ai cansei então é por isso que ele toma a fórmula tá ele tava tomando ele tava tomando ele tá tomando ele começou a tomar a Nan né foi o que o pediatra pediu pra mim e começou a dar pra ele aí o Nan aumentou o preço e tava dando cólica nele ai eu mudei pra isso aqui nestogênio 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 é assim por uma um milagre divino esse daqui que ele é cadê ele é 400 gramas ele tá custando 25 reais uma latinha dessa daqui e eu tava cobrando eu comprando a de 800 que tava custando uns se eu não me engano era 60 reais deixa eu ver aqui meu marido que sabe amor amor a lata de nestogênio de 800 gramas quando que nós pagamos 43 43 a de 400 é 25 a de 800 é 400 é 25 que a gente viu 29 aumentou pronto 29 45 e essa grandona de 60 é então minha gente ó a pequena é 29 que a gente comprou é a de 800 é 45 e a gente achou por um milagre divino essa daqui ó que ela é a latona grande ela é 1,2 kg ela é muito muito grande e tipo é 60 reais 61 agora aumentou mais um pouquinho mas tipo é uma coisa que compensa bastante porque tipo é eu comprei ela dia 9 hoje já é dia 20 23 então tipo ela durou bastante então é isso minha gente por isso que eu dou peito quando ele quer quando ele quer ele pega o peito quando ele não quer meu filho não tem não tem jeito então é isso eu vou ajeitar aqui aí botar levy lá no pedinho dele e lavar essa louça e botar o mingau pros meninos e vou comer também e vou dormir porque amanhã eu tenho que fazer uma faxina aqui em casa e é isso gente eu não tô pelada tá então vamos lá muito muito difícil eu consegui colocar vocês nesse tripé porque pelo amor de deus deixa eu contar uma coisa a luta do pobre é difícil né não eu tô gravando aqui em cima a luta de pobre não é fácil não eu não sei o que aconteceu com o meu tripé ele quebrou aqui mostra a realidade pra vocês ele quebrou aqui aí meu esposo meu esposo foi e consertou aí eu fui e pintei ele assim ó de zebrinha isso aqui foi minha primeira conquista no canal e agora ele quebrou aqui embaixo tá vendo ele tá amassado então ele não tá abrindo direito oh meu deus mas assim mesmo puxa aqui neném puxa aqui pra ele ficar grandão eu vou muito pra dentro eu não põe muito não vai pegar com o alicate não machucar meu dedão é né tá certo o alicate tá dando no sofá ai minha gente a gente já tá no purse ai fica assim do meu lado aqui é meu lado tá minha gente esse intruso tá aí intrometido o lado dele é ali vai pro teu canto então tá fica aí com o neném de madrugada hã? não não é minha gente olha vida de mãe fralda em cima de fralda fralda em cima de fralda pensa essa coisa aqui Miguel essa sacola aqui pega aqui por favor eu acho que tem mais ali no quarto da Sofia cadê a outra fralda que tava aqui que você tinha falado que tinha trocado ele a filha não já tirou a filha daqui foi? foi a gente olha gente olha vocês tem noção eu comprei todos os tipos de fralda todos vocês podem imaginar só que a única que ele se deu foi aquela capricho eu vou deixar o a fotinho dele aqui sabe? o Levi fica que horas agora? deixa eu ver aqui oito horas pronto é de oito horas até as cinco horas da manhã sem vazar a fralda e olha que às vezes ele acorda de madrugada mas pra mamar né? aí eu olho a fralda tipo tá intacta ela demora muito pra encher graças a Deus aí e ela não é cara minha gente ela é bem baratinha então é isso então é isso bora lá botar esses minis pra comer e terminar ali de gravar o lavando aqui a pia o que foi mãe? olha olha que coisa mais linda gente olha só olha olha que coisa eu vou até pro meu dente docinho olha olha tá crescendo lentinho deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver aqui olha aí minha gente nossa tá doendo não? não bem aqui minha gente olha mas ele vai descer porque ele já tem espaço então é isso bora lá tchau Então, meus amores, ó, já limpei a pia, tá tudo limpinho. Gente, isso aqui é um cachote de feira que eu peguei, que meu marido tinha. Aí eu peguei do meu marido e coloquei aqui pra colocar a louça, que eu não gosto de escorredor de louça. Ainda mais que essa pia aqui, minha gente, ela vaza, com tudo aqui pra baixo, assim, fica uma melequeira só. Então é isso. Já acabei a louça aqui, agora eu só vou voltar amanhã, minha gente, porque eu tô cansada, eu vou comer agora. E vou terminar de fazer o neném dormir. E aí? Minha gente, já letrei aqui. O neném tá ali, eu coloquei esse lençol aqui, porque ele acorda com a luz que fica ali na varanda lá de casa, daqui de casa. Então pra ele não acordar, ia dar um boi nele, só que... Eu esquentei a água, tudo certinho, ele acabou dormindo. Aí pra não desregular o sono dele, eu decidi não mexer nele. Tá ali quietinho, cato. Então é isso. Até amanhã. Bom dia, minha gente. Acordar agora. São... 6 e 54 da manhã. A minha princesa já acordou pra ir pra escola. Leto. Leto. Rotino, né, mamãe? É. É... Olha, vê se a avó tá acordada logo. Pão. Vó. Com o pão já. Então eu espero um pouquinho. Tá. A gente ir tomar café lá na minha sogra. Nossa, que sono, gente. Acordei com muita dor no corpo hoje. Você não quer dormir, né? Você não quer dormir. E nem quer deixar eu dormir também. É sacanagem, né? Cadê a amiga, a mamadeira dele? Já bebeu. Já bebeu? Ai, peraí. Vou respirar. Ai, minha perna. Não, abaste minha máquina da cama. Agora vai. Cadê? Cadê? Hum? Adão. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Um dia, com dois, meu nenenzinho. Meu nenenzinho. É só te acordar, menino. De madrugada. Ei. Levi. Ai, meu cheiro, como ele tá grandão. Eu tô ganhando, mãe. Eu tô ganhando, mamãe. Levi. Oi, Levi. O que foi que ele ia conversar, é? É? Então é isso, minha gente. Quando eu tomar café, eu vou só... Vou tomar café, eu vou só um pouco. Ah, o sono. Minha gente, já levei a Sofia pra escola. Já tomei café. Agora a gente vai dar um banho nesse gordinho aqui, minha mãe. Né? Né, meu gordinho? Né? Né? Né, mamãe, que hoje ele escapou do banho, minha gente. Eu fui e ajeitei a água pra ele tomar banho e tava dormindo. Né? Ai, que bochichudo. Então é isso, galera. Quando eu terminar aqui de dar um banho nele, eu volto. Gente, eu tô muito, mas muito braba. Eu... Mudei as coisas aqui em casa. A sala era ali. A sala era ali. Aí tudo pra cá, porque aqui é mais escuro. Melhor, né? E mudei ali também o... A gente tem meu quarto, né? E orando que tava gravando as coisas, minha gente. Não tá gravando nada. Ai, meu Deus do céu, viu? Fiquei que nem uma besta falando sozinha e não tava gravando. Então, o vídeo vai ficar assim mesmo. É... Vou finalizar. Se não me engano, só gravou. Acho que foi na hora que eu tava limpando uma pia. Uma coisa assim. Mas a próxima vez eu vou ficar mais esperta. Vou ficar mais atenta. E é isso, minha gente. Até a próxima. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Ative o sininho e notificação. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.